Eu quero ver nossos competidores esmagados como um inseto no para-brisa de um carro. Que nojo, Papa Divino. Afinal, o que você quer? O grande Norman Osborn. Você nunca vai saber. Você nunca se importou. Foi mal aí, senhor. Será que rola uma carona? Eu estou com pouco fluido de teia. Aquela ameaça, Raça de Ficou, Homem-Aranha é o próximo. Pote! Por que eu não tirei licença médica? Vou te mostrar algo que vai mudar a sua vida. Um carinho que vai sempre que traz a violência. Gostamos de lhes entrega? A marca de spray contra incêndio. O alentário irá facilitar como agir. Com esse produto, a sua vida lutará para sempre. Eu vou jogar Jonas Gemsworth. Alta de spray contra incêndio. Incentos perceberem o trabalho. Gostaríamos de mostrar esse produto. Isso vai... Não vai adiantar de nada. Espray para incêndio. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. O que foi que aconteceu? Tchau, tchau.